No último dia 10 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde deu início à retomada de obras dos hospitais regionais, entre eles o de Telflotone e o de Governador Valadares. Com a assinatura, a pasta, dá continuidade ao projeto de ampliação de leitos hospitalares para desafogar os grandes centros e melhorar a rede de assistência no interior. O secretário de Saúde do Estado gravou um vídeo. Telflotone já iniciou em outubro do ano passado, outubro de 2022, a sua obra e lá serão mais de 400 leitos para uma região que tem um vazio muito grande. Este hospital vai mudar completamente a rede daquela região que sofre há anos sem leitos de UTI, sem leitos para oncologia, sem leitos para trauma. Esse vai ser o maior hospital do interior do Estado de Minas, que é 100% SUS. Mas nós temos ainda Valadares, que deve começar a obra logo, Conselheiro Lafayette, Sete Lagoas e Juiz de Fora. Os recursos estão garantidos para essa obra, são mais de 900 milhões para cinco desses, além de Governador Valadares, que fazem parte do acordo de pactuação do desastre de Brumadinho e de Mariana. E aí E aí E aí